Agora o papo é comigo e com você que tá aí do outro lado, o papo é reto, você que tá aí do outro lado acompanha comigo aqui o nosso programa da comunidade e aproveita pra ligar pra cá que a gente tá com você que tá aí do outro lado sempre trazendo a sua denúncia, fazendo com que você participe do nosso programa por meio do nosso whatsapp que tá aí na tela pra você que tá aí ó 993 27 66 49 Larry paciência comigo que eu tô me adaptando com o negócio aqui tá Larry? Tô me adaptando com o negócio aqui, posso olhar aqui Larry? Posso olhar? Posso olhar aqui Larry? Não, o Cris já chega de lá com um olhão assim pra mim, Cris um feliz ano novo pra você, pras suas mulheres Cris, ele tem duas filhas gêmeas e tem a Dani que é amor, obviamente, um beijo, feliz ano novo pra nosso querido Bruno, Samuca, feliz ano novo Samuca, feliz ano novo aqui também tá? beijo, tá? Feliz ano novo, um feliz ano novo pra todo mundo que tá acompanhando, eu tô dando feliz ano novo hoje porque ontem eu tava de folga, então você que tá aí do outro lado participa com a gente também e me deseja um feliz ano novo se quiser porque você não me desejou um feliz ano novo ainda no Natal eu tava aqui, todo mundo me desejou um feliz ano novo, quem não tava comigo ontem tava com a Patrícia de Paula que fez o programa muito bem como sempre, um beijo pra minha querida Patrícia de Paula e você que tá aí do outro lado pode mandar seu recado também pra desejar um feliz ano novo pra gente Ah, tem denúncia da comunidade aqui no programa, tem denúncia da comunidade aqui no programa porque quem manda aqui é você, você que tá aí do outro lado, na sua comunidade, no seu bairro, enfrentando os problemas de sempre que você enfrenta aí na sua rua, pode mandar sua denúncia pra cá pelo nosso WhatsApp 993276649 E a denúncia que a gente traz hoje é problema que vem lá na Rua da Paz, lá no Santo Etelvina, olha aí a denúncia, Zona Norte de Manaus, essa é a denúncia que você recebe, que a gente recebeu e que a gente tá fazendo Então, Seminf, né? A gente sempre recebe aqui a denúncia e pede que a Seminf tome providências e a Seminf sempre responde a gente, a assessoria de imprensa da Seminf sempre responde dizendo o que vai fazer com as denúncias que a gente recebe Essa denúncia veio lá da Rua da Paz, do Santo Etelvina e não tem nada na rua, é um problema sério de infraestrutura, mato alto, não tem limpeza pública ali, o pessoal tá vivendo em condições subhumanas, não tem saneamento básico, não tem nada Lixo, olha, não tem coleta de lixo, a gente tá vendo lixo ali, uma lixeira viciada, né? Jogada bem ali na frente da rua e isso aí também vai muito da responsabilidade dos moradores de não jogar lixo onde não se deve jogar lixo E a gente traz ali a denúncia da comunidade que veio de Santo Etelvina e foi enviada exclusivamente pelo nosso 993276649 Produção, por favor, entrar em contato o mais rápido possível com a Seminf, pra que a Seminf responda pra gente quando que essa rua vai receber obras Ou pelo menos a visita do Distrito de Obras pra entrar na programação, não acaba por aí não A gente também tem outra denúncia, dessa vez a rua, a denúncia vem lá do bairro José Bonifácio, que fica na zona norte de Manaus O local fica ali próximo a Max Teixeira, a Avenida Max Teixeira Olha como fica quando chove, olha a denúncia da comunidade como fica quando chove Chove, chove forte, não chove pouco não A chuva é torrencial e o alagamento é implacável O alagamento é implacável que a gente traz na denúncia da comunidade ali no José Bonifácio, que fica na Avenida Max Teixeira E você que tá aí do outro lado, não se esqueça de mandar também a sua denúncia, aproveita e começa 2020 Resolvendo os problemas que tem aí, que você tá enfrentando na sua comunidade Você resolve o problema fazendo o que? Reclamando pra quem pode fazer alguma coisa Se você não tem resposta do poder público, o agora tem E o agora tá aqui pra isso O agora tá aqui pra você que tá aí do outro lado Mandar o seu recado pra gente, pra gente poder aperrear o juízo dos poderes públicos Então manda a sua denúncia, que na sua denúncia a gente também reclama pros poderes públicos E obtenha aquela resposta, porque senão a gente fica reclamando até resolver Porque a gente é carne de pescoço A gente não é fácil não, a gente reclama Eu também não sou muito fácil não Inclusive uma das minhas propostas de 2020 é ser uma pessoa melhor como você, mas ser firme Dureza, porque também não dá pra amolecer muito não Porque é só pudim que é mole, né? A gente, meu bolo é solado Então eu fico mais ou menos igual ao meu bolo Meu bolo sola, meu bolo fica duro Não bato muito a clara, que eu não tenho muita paciência É por aí que o negócio toca, é por aí que a banda toca Quem é que tá ao vivo lá no centro? Quem é que tá lá no centro? É o Emerson? A gente vai trazer Olha, hoje a gente tem A gente tem a Elane Castro A gente tem a Bárbara Mitoso A gente tem hoje o Emerson Santos E você que tá aí do outro lado, viu que eu reclamei com você Que quem se controla o ano inteiro, economiza ali, segura dezembro Pra poder fazer as compras mesmo Que você precisa de roupa, de presentes Em janeiro Vai aproveitar um desconto Um desconto especial, viu Queima de estoque no centro da cidade A gente vai acompanhar várias promoções também Nos principais shoppings da cidade Mas hoje o Emerson Santos tá lá no centro de Manaus Pra poder trazer como é que tá a programação A programação de descontos, de promoções, de liquidações Que acontecem no centro e ele tá no maior shopping popular da cidade O nosso querido, amado, inesquecível, inevitável Que ninguém evita o bate-palma Todo mundo vai pra lá E a gente vai com o Emerson Santos Direto lá pro nosso bate-palma Emerson Santos, um feliz ano novo pra você, Emerson Um feliz ano novo pra você, Emerson Um feliz ano novo pra você, Márcia Lasmar E também pra você, telespectador da TV em Tempo Começamos o ano maravilhosamente bem Eu estou aqui no maior comércio, gente Da nossa capital, que é o bate-palma, né Marechal Deodoro com a Quentino Bocaiu É a movimentação por aqui, Márcia e telespectador É assim, ó Tá começando a aquecer Porque as pessoas estão atrás de promoções, sim Porque janeiro virou E janeiro já vira com a questão do volta às aulas, né Então muita procura de jeans, camisetas, brancas Então a movimentação nesse exato momento Que nós estamos ao vivo aqui no centro É essa Mas eu tenho algumas informações pra você, nosso telespectador E também pra você, Márcia Com um crescimento de 9,5% de vendas nesse Natal e Ano Novo São as melhores desde 2014 A venda de Natal tiveram um crescimento nominal de 9,5% neste ano Segundo o levantamento da All Shopping Associação de Logistas de Shopping Com 400 empresas que representam 30 mil pontos de vendas E é o melhor resultado de 2014 As categorias de roupas, brinquedos e cosméticos Lideraram as compras durante o período natalino De acordo com a associação O resultado superou a expectativa da entidade Que projetava apenas 6,5% de alta Ou seja, esse ano de 2019, final do ano de 2019 9,5% de crescimento O melhor resultado desde 2014 Muita gente comprando ainda Aproveitando todas as ofertas e promoções É uma muvuca, né? São telespectadores também do programa da comunidade Os vendedores estão aqui, Márcia, vendendo de tudo E tem que ter promoção, viu? Porque janeiro é conhecido como queimão É o janeiro de queima mesmo Preço lá embaixo E as lojas estão Todas as lojas aqui estão com ofertas e promoções E esperando um grande movimento ainda Nessa parte da tarde E também amanhã Porque hoje Hoje, gente É o primeiro dia de ano Que está funcionando Primeiro dia do ano Primeiro dia do ano aí Estão arrebentando Quanto é o nome? É Jefferson Seu Jefferson E também Esses são os vendedores Márcia e telespectador Que aproveitam para vender Quem está com promoção aqui? Quem está com promoção aqui? Para economizar Hoje é o dia para economizar Vamos lá Quanto é que está? Quanto custa? Olha o conjunto de lingerie R$5,90 Para você que quer ser revendedor Dono do seu próprio negócio Olha, já está fazendo propaganda RCA Olha aí Já está fazendo o mexan Olha, tem de R$5,90 Tem bermuda de quanto aqui? R$10 Camisa de R$10 Tem bermuda de R$20 R$30 Duas camisas R$30 Olha aí Ele já aproveita para fazer logo o mexan É a propaganda Olha o movimento aqui Agora a grande procura Márcia e telespectador Realmente é o Volta às Aulas Material escolar E também as fardas Que são calças de tênis E também as camisetas brancas E a movimentação é essa Daqui a pouquinho Nós vamos ter uma entrevista aqui Diretamente aqui do centro da Marechal Deodoro Com o diretor do Procon Para te dar algumas dicas Para você, nosso telespectador Não ser lesado Nesse início de ano Principalmente na Volta às Aulas No material escolar Eu continuo por aqui Já tomei um suco Já tomei uma água Que eu não sou menino É claro O povo tirando retrato comigo aqui E eu continuo daqui Márcia Daqui a pouco Eu volto com mais informações Que notícia maravilhosa Márcia 9,5% de crescimento A última foi em 2014 Foi boa esse ano Márcia Volto contigo Obrigada Emerson Santos Eu quero pedir que por favor Viu Flávia O Emerson já comece a trazer para a gente Emerson deve estar me ouvindo Não sei se ele está me escutando Os preços dos materiais escolares A gente está vendo ali Que tem caderno Já tem ali uma série de produtos Que as crianças usam na escola Porque agora começa outra preocupação Pagar as contas de início de ano E a maioria dessas contas Se refere a material escolar Então o Emerson está no lugar certo Para trazer não só a liquidação Das compras de dezembro De roupas e de tudo aquilo Que a gente acabou de ver ali Com os vendedores do Bate Palma Mas também o material escolar Que eu já estava vendo ali Nos fundos Ali na costa do Emerson Caderno Tinha um monte de coisa ali Para a criançada Poder levar para a escola Então Vambora Vambora abordar esse assunto também Com o Emerson Santos Ali na Marcílio Dias E olha O Emerson trouxe um dado Importantíssimo 9,5% de crescimento No ano de 2019 Taxa Selic A 4,5% O pessoal que está aí Do outro lado acompanhando A gente já falou disso aqui Inclusive citamos Essa melhoria Na economia do Brasil Com o senador Eduardo Braga Quando ele veio aqui Conversar conosco Por quê? Porque a taxa Selic Baixa Significa juros mais baixos Inclusive ele mencionou Que houve Uma redução Do Banco Central Da taxa do cheque especial Você que usa o cheque especial Pagava 13% ao mês 13% ao mês Dá mais de 140 150% ao ano De juros E hoje O cheque especial Por causa da taxa Selic Que caiu Vai para 8% Mas o ideal O ideal mesmo É não usar o cheque especial Organizar as finanças Para você não gastar Além do que você tem Daqui a pouco a gente volta Com o Emerson Santos Lá do centro da cidade Deixa eu trazer para você Aqui um recado Olha só Nós recebemos todos os dias Vídeos aqui no nosso programa Inclusive nós recebemos Os vídeos pelo nosso WhatsApp O 993276649 E uma dessas denúncias Veio do Jorge Teixeira Da quarta etapa Mostra o vídeo para mim aí Esse vídeo chegou ontem Aqui pelo nosso WhatsApp E a gente já providenciou Fazer alguma coisa Para os moradores Ontem que choveu na cidade A gente está acompanhando Aí as imagens A gente traz para você A denúncia dos moradores Do Jorge Teixeira A quarta etapa Olha a situação Precara que esses moradores vivem Olha só Como é que fica a rua Quando chove Não tem saneamento Não tem drenagem Não tem um esgoto desentupido Uma rede de esgoto desentupida Para poder receber Para poder quando cair a chuva Essa água ser escoada Pela rede de esgoto Pela rede de saneamento básico O que acontece? Alaga tudo Entra água nas casas das famílias E fica aquele prejuízo Para todo mundo Pois bem O Márcio Paz Barreto Nesse momento está lá No Jorge Teixeira A gente vai trazer O Márcio Paz Barreto ao vivo Porque você reclama E a gente já providencia logo Ou fazer alguma coisa Por você que está aí do outro lado Então se você denuncia A gente vai reclamar Essa denúncia foi do Orleilson Neres Nosso telespectador Morador do Jorge Teixeira A quarta etapa Que trouxe a denúncia Para a gente E o Márcio Paz Barreto Agora vai falar ao vivo Conosco Que está ao vivo de lá E está chovendo Eita Márcio O que é que tu está fazendo? Você calou meu filho? Calou danado? Está parecendo a cinhazinha da fazenda Ele viu gente? Boi, boi, boi É Márcio Lajmar Muito bom dia para você A gente está aqui Onde você falou No Jorge Teixeira Parece até que eu estou de férias Mas não Estou sentado aqui Para mostrar Como é que os moradores Aqui da Rua Louvre Antiga Pantanal Com a Rua 12 Eles estão esperando aqui As autoridades É sentado Com uma sombrinha Porque o sol aqui É quente demais É um sol para cada um aqui Então os moradores Estão desse jeito Esperando por providências O ano vira Entra ano Sai ano E o problema continua Principalmente problema De infraestrutura Abre aí Márcio Para o pessoal ver aqui Como é que está a situação E olha que o sol Está de lascar aqui Viu Márcio? Eu vou até levantar Porque eu já estou suando aqui O sol está de lascar aqui Está quente E você está vendo A situação aí Dos moradores Nem choveu ainda E já está alagado aqui Na esquina Da Rua Louvre Antiga Pantanal Com a Rua 12 Os moradores ficam sentados Porque se ficar em pé Márcio Vai cansar Vou tirar aqui Para mostrar para você Pode abrir Márcio A imagem Porque a situação Aqui da rua Ela é triste De um lado ou de outro Você encontra buraco E desse lado aqui Meu direito A situação é essa Porque não tem canalização Não tem drenagem Não tem nada Isso aqui há muitos anos Que os moradores Têm que conviver Com essa situação aqui Que chega a ser Uma situação insalubre Deixa eu conversar Com a Dona Ângela Que para você ver Márcio Como os moradores Já estão cansados Estão implorando tanto Que a Dona Ângela Mesmo doente Ela veio aqui Se colocou à disposição De falar com a gente Aqui Dona Ângela É muito bom dia O programa agora Aqui ao vivo E eu estou vendo Que a situação aqui Já vem de muitos anos Uma situação muito complicada E até insalubre Porque isso aqui Pode gerar até doença Eu estou até doente Estou com a virose Bom dia Então aqui nós estamos pedindo Socorro A luz E vivemos nesse sofrimento Então aqui é um pedido Um pedido de socorro Por todos os moradores A comunidade Quanto tempo que está Desse jeito aqui Dona Ângela? Desde que eu moro aqui Há 14 anos Que nós estamos nesse sofrimento Desses buracos aqui Tudo entupido Porque não temos esgoto E precisando Precisando Aqui é um alerta Que nós estamos pedindo Eu estou a favor Da comunidade Do povo Que mora aqui Para pedir Muitos não estão Estão trabalhando Outros não estão em casa Mas nós estamos pedindo Socorro A senhora falou Que já até solicitou Do Distrito de Oros Os moradores já solicitaram Um problema Providência aqui Mas até agora nada Já nada Ano passado Se eu não me engano Veio também Uma entrevista Fizemos também Mas nada Continua do mesmo jeito Até piorou O buraco aqui da esquina Quando vem carro aqui Às vezes cai aí Nesse buraco aí Porque o buraco aí Está feio Que está tudo entupido Olha Márcio Esse buraco Que a Dona Ângela Está falando Olha Acabei de cair Num buraco aqui Aqui o cara Cadê o Massal? Ah o Massal Já está para ali É tanto problema Márcio É que eu nem vi O Massal passando aqui Mas ele está mostrando Justamente A dificuldade Dos moradores Aqui da rua Louvre Que é a antiga Rua Pantonal Mas esse buraco Que a Dona Ângela Está falando Que fica aqui na esquina É esse aqui Esse aqui Que já caiu Vários carros Aqui Vários veículos Na verdade Esse buraco aqui Se trata De um esgoto Aqui era para funcionar A drenagem Um esgoto Que jogaria água Lá para o Igarapé A água da chuva Só que é o seguinte Isso aqui entupiu Claro Esgoto sem tampa Não tem Uma proteção Qual Qual é A Qual é a Qual é a consequência Entupimento Como você está vendo Isso aqui está entupido Já Há quanto tempo Que esse esgoto Está entupido aqui Eu acho que eu saiba Isso aqui Já estou com sete anos Morando aqui É o tempo que eu tenho aqui Já cheguei aqui Já existia esse problema E ninguém veio desentupir Fazer uma reforma Nesse esgoto Até agora nada Há uns dois anos Veio um tapa-buraco Fizeram um serviço mal feito As sargentas Não existem Nada Eu acho que é isso O maior problema é isso O bueiro sem tampa Não tem como Correr direto A água Para ter Drenagem Aí está causando esse problema Ele atravessa para esse lado Esse lado aqui Entope Ele vem daí Para esse lado Ele tudo entupido Qual é o seu nome? Bento Seu Bento Seu já viu algum acidente Acontecer aqui Por conta dessa situação Olha Acidente Só com queda de ônibus Inclusive ônibus de rota À noite não pode mais passar aqui Porque eles passavam Caiu a roda aí Ficava O ônibus preso Aí até Guincho Vem tirar Isso aqui é um perigo Isso é um perigo Isso é um perigo Porque a dona Ângela Ela falou que aqui Fica escuro Não tem iluminação Não tem iluminação E aqui É possível até Alguém cair aqui Tudo escuro Até pedestre mesmo Até para os pedestres mesmo E criança Principalmente Pessoal de moto Às vezes Pouca iluminação Olha Márcio O negócio Fiquei feio aqui Eu vou tomar até uma água Mas O seu Bento O senhor falou que Desse esgoto Vem para esse esgoto aqui Ele corre para cá Vai para o garapé Aqui atrás Mas está entupido Aqui nesse trecho É porque vem tudo Vem pedra Vem cascal Vem tudo Vem areia Entope tudo Não tem Não sei Acho que O cano também É muito Pequeno Estreito Para passar O pessoal Limpa Aqui Tem uns que limpam Esse vizinho aqui Sempre limpa Tira areia Mas Na primeira chuva Que vem Está aqui seu Bento Obrigado pela água Mas é o seguinte Márcio Olha só Vem aqui comigo Marçal Esse esgoto Era para Passar por aqui E cai E cai nesse outro aqui Vem aqui Marçal Sai daí Vem para cá É para cair aqui Só que O que o seu Bento Está dizendo É que ele acredita Que daqui para cá Deve estar entupido Então alguém tem que vir aqui E olha só Aqui É brincadeira O que a gente Percebe aqui Na rua 12 Do Jorge Teixeira Quarta etapa Agora é o seguinte Já entope aqui Entope aqui E aí o que acontece Mostra o vídeo aí Porque essa rua 12 Vira um rio Vira um rio Isso aqui fica um rio Márcio Pode soltar o vídeo aí Porque eu estou caminhando justamente Sobre a rua Que você mostrou Olha só como é que fica Aí parece uma cachoeira Porque chega nesse ponto aqui Que eu estou Se o Marcel puder vir Está rodando o vídeo aí Para você ver Aqui Vira uma cachoeira É o fim da rua 12 Do Jorge Teixeira Quarta etapa Vem para cá Olha isso Vem para cá Porque a gente vai ficar justamente Aqui no meio da cachoeira Até para descer aqui É perigoso Até para descer aqui É perigoso E aqui a gente já pode ver a marca Marca aqui da vegetação Tá Aqui a gente já vê a marca da vegetação Da força da água E essas pessoas que estão aqui embaixo Que a gente vai conversar agora Né Elas vão relatar Como fica a vida de cada uma Em dias de chuva Viu Márcio Volto com você aí Já já eu volto aqui Para falar com o pessoal Dessa parte de baixo Da rua 12 Do Jorge Teixeira Quarta etapa Márcio Paz Barreto Muito obrigado Márcio que está no trecho da rua Do vídeo que a gente recebeu No trecho da rua Em que o vídeo mostra para a gente E a partir daquele vídeo Que a gente recebeu Pelo nosso WhatsApp 993276649 E a gente espera que você Que está aí do outro lado Também mande o seu vídeo Porque na hora que você manda o vídeo A gente manda a equipe lá Para poder trazer A reclamação da comunidade Porque você sabe Que aqui no Agora Você tem voz Quem manda é você Você é que determina O que a gente fala E o que a gente faz aqui no Agora E olha A gente muda de assunto Daqui a pouco Márcio Paz Barreto Volta ao vivo Lá do Jorge Teixeira Tem também uma denúncia Que a gente vai trazer Lá do Nova Cidade Quem está no Nova Cidade É a Bárbara Mitoso Não é isso Flávia A gente também recebeu Um outro vídeo lá Do Nova Cidade Daqui a pouquinho Pessoal do Nova Cidade Ligado aqui no programa Da comunidade Continua ligado com a gente Que daqui a pouco A Bárbara Mitoso Vai ao vivo também Trazer denúncia Aí do Nova Cidade Mas olha só Que vídeo bonito Que a gente vai trazer para você Tem adolescente Dando um show De solidariedade Num trabalho voluntário Em um abrigo de idosos São idosos Que estavam vivendo Em risco social Que passam por uma situação De risco social E que hoje Estão sendo atendidos Por esses jovens Que dão um show E a gente acompanha agora Na reportagem Cerca de 20 idosos Moram no abrigo Todos portadores Da Rancenese Muitos deles Vieram do interior Do estado Buscar ajuda médica E alguns Foram até mesmo Abandonados Nas ruas Por seus familiares Seu Adonias Já perdeu Um lado da visão Ele foi diagnosticado Com a doença Aos 12 anos De idade Minha mãe Eu disse para a mamãe Mamãe Aqui eu não sinto não O que? Sinto não mamãe Pode beliscar Aí ela ficou olhando Ela veio Beliscou Coisa Eu digo Pode até furar Sentia nada? Sentia nada Ela começou a chorar Aí pediu Que eu não falasse nada Para ninguém Se não ia me mandar Para não O abrigo localizado No bairro Coroado 2 Recebe ajuda de voluntários Como este grupo de amigos Que trabalham nos coletivos Da cidade E aproveitam para falar Sobre a Casa Andréa E pedir doações Em troca de qualquer valor Eles oferecem A Carta do Amor Com o dinheiro arrecadado Conseguem comprar comida E até mesmo Fazer reformas na casa Quando a gente começa A fazer essa divulgação Dentro dos coletivos As pessoas começam A visitar a instituição Começam a conhecer A necessidade da instituição Então começam a aparecer Doações através Da nossa divulgação Dentro do coletivo Então isso nos Durante a semana Os idosos recebem Visitas inesperadas Este grupo Veio do bairro São José Deixar algumas doações E para eles O sentimento é incomparável Ai maravilhoso A gente se sente melhor Do que eles A gente sente Assim um amor Sabe Que a gente Se pudesse fazer mais A gente poderia fazer Para a gente A casa existe Há 40 anos E só agora Eles conseguiram Com muito esforço A ajuda da Assembleia Legislativa Do Estado Agora eles podem ter Um carro À disposição Dos abrigados Para levar eles Até o hospital Fazer exames Consultas Todos os procedimentos Necessários Para tratamento Da doença Mas para que esse carro Chegue até aqui Eles precisam ainda Construir nessa área Aqui Um muro E uma cobertura Caso contrário O carro Não vai ficar À disposição Do abrigo O diretor Da casa André É ex-morador Também sofreu Com a doença E hoje Dedica o tempo Para ajudar Aqueles que estão Em situação De vulnerabilidade A casa aqui Na época Em 1977 Ela foi feita Essa casa aqui E daí Ela passou A acolher Pessoas Que estavam Por aí Nos beiradão E ela passou A ter um abrigo E acolher Os acenianos Tinha muitas pessoas Na época aqui Mesmo com todas As dificuldades Todos seguem Confiantes Que este novo ano Será melhor Pois é Tá vendo como é que é Ainda bem Ainda bem Que a gente tem Jovens Pessoas Jovens adultos Jovens adolescentes Pessoas que se envolvem No trabalho do outro Hoje aqui Nos nossos estúdios A gente vai falar Sobre uma Uma palestra Que vai ter Sobre esse interesse Pela humanidade A gente vai conversar Com o Wagner Moura Daqui a pouquinho Com a Clarissa Paz A Clarissa inclusive Que tem uma Organização Não governamental Que fala sobre Esse movimento Ubuntu Que existe na África Que existe no Brasil inteiro É uma cultura Que existe na África Que foi adotada No Brasil inteiro Como um comportamento Clarissa vai explicar direitinho E o Wagner vai falar Sobre a fraternidade Sem fronteiras Daqui a pouco A gente vai falar Mais sobre esse assunto Pra você que está Acompanhando o programa E olha Ontem a gente recebeu Um outro vídeo Você viu que eu falei Da pouco aqui Do Jorge Teixeira Da quarta etapa A gente também vai conversar Com você Sobre o Nova Cidade Esse vídeo Veio também Pelo nosso WhatsApp O 993276649 E olha gente A situação dessa rua Que fica ali No Nova Cidade Olha a situação Dessa rua Que fica no Nova Cidade Tá vendo aí né Você tá vendo aí né Como é que é a situação Então essa aqui É a denúncia da comunidade E a Elane Castro Foi lá também Desculpa Bárbara Mitoso Foi lá também De tanto que eu corrigi Da Bárbara Mitoso Tirando a Elane Castro Da nossa cabeça Acabou que a Elane Castro Ainda passou aqui A Bárbara Mitoso Está lá agora E a gente tá acompanhando aí As imagens Dessas imagens Que você tá acompanhando aqui No nosso Que chegaram pelo nosso WhatsApp O 993276649 E você que tá aí do outro lado Tá vendo a situação da rua né É uma rua Sem nenhuma condição Ela precisa urgentemente De reparo Ela precisa urgentemente Que máquinas entrem nessa rua E só saiam daí Quando resolver esse problema Que a comunidade ali Do Nova Cidade Tá enfrentando Então você acompanha As imagens desse vídeo Agora Você tá vendo aí E daqui a pouco A gente vai vir com a Bárbara Mitoso Daqui a pouco A gente vai vir com a Bárbara Mitoso Pra trazer outras informações Pra você Ao vivo A Bárbara que foi lá Está lá No Nova Cidade E daqui a pouco A gente vai trazer a Bárbara ao vivo E você que tá aí do outro lado Também passando por essa dificuldade Não se esqueça de enviar o seu vídeo O seu vídeo aqui Pro nosso WhatsApp O 993276649 Como você tá vendo aí A gente mandou A gente pediu Que o Márcio Paz Barreto Fosse até o Jorge Teixeira Quarta etapa Pra poder levar pra eles A voz Levar até eles O nosso microfone Pra que os moradores Do Jorge Teixeira Quarta etapa Pudessem falar Falar Para as autoridades E lá no Nova Cidade Não vai ser diferente A gente também vai encaminhar Está lá agora A Bárbara Mitoso Com o nosso microfone Com o microfone da TV em Tempo Com o microfone Que representa aqui O programa da comunidade O Agora Pra que a população fale Para as autoridades O Agora é assim O Agora é a sua voz Pra comunidade Você fala no nosso microfone A gente vai pra comunidade Pra poder levar A denúncia da comunidade Pro serviço público E pra que o serviço Tome as providências necessárias Vamos agora ao vivo Com a Bárbara Mitoso Bárbara Mitoso Que vai trazer as informações Pra gente Aqui na tela Bárbara Bom dia pra você Bárbara Um Feliz Ano Novo Que eu estou desejando Pra todo mundo Um Feliz Ano Novo Hoje Viu? Bom dia Márcia Um Feliz Ano Novo Pra você também Olha só Mas não tá Mas não tá tão feliz A população Olha aí Carlinhos Mostra aí A população indignada Com essa situação Com essa rua Que inclusive Márcia Nós já mostramos Essa rua aqui No programa agora No ano passado Foi na verdade O mês Eu não me recordo agora Mas foi no meio do ano Mais ou menos Que nós mostramos Essa rua no ano passado Eu tô inclusive aqui Com um dos moradores O César Que vai falar Do Celso Perdão Que vai falar Um pouquinho pra gente Dessa indignação Porque os moradores Inclusive Pra poder Essa virada de ano Ter um pouquinho Aí De paz Ali Naquela rua Eles simplesmente Compraram sacas De cimento Pra tentar Fechar um dos buracos Que estava Aí atrapalhando O tráfico De carros De veículos E também Dos próprios pedestres A gente vai até ver Agora Olha só Carlinhos Tem um carro A gente flagra agora O carro tentando passar No meio dos buracos Ali Como fica difícil A situação Os moradores Estão sendo prejudicados Com essa situação Não é verdade Celso? Sim, sim Bom dia Não é a primeira vez Como ela mesmo falou Já foi citado Outras vezes Essa rua aqui Inclusive eu mesmo Fiz a outra reportagem Também E de lá pra cá Se passaram quase um ano E não se mudou nada Na verdade Não se mudou nada Como foi Está sendo mostrado Na reportagem É uma tábua de pirulito Buraco For todos os lugares Entendeu? Como pode ser visto aqui Inclusive virou lixão Lixão Plantamos bananeira O lixão Mais lá na frente Por quê? Porque ninguém vem Esse é o meio De a gente chamar atenção Para que alguém venha Olhar por nós Fazer alguma coisa Em prol do bairro Em prol das ruas Que está largada Está jogada Na verdade é essa O caos é total É total o caos Se quisermos A gente mesmo tem que comprar o cimento Para poder fazer E é um gasto muito grande A gente se une Para poder fazer É tentar amenizar A situação da gente aqui Essa é a nossa dificuldade E olha só Carlinhos Mostra aqui também A situação desse bueiro Aqui Olha como é que está A situação do bueiro O bueiro entupido E aí vem Na rua toda Um odô também Que fica aqui Para a população Os buracos Ficam cheios D'água Olha aí Isso tudo Água do bueiro Água de esgoto Não é isso mesmo? Com certeza Água Porque aqui Como você pode ver Como você fez Só tem um esgoto Na rua aqui todinha 222 só tem um esgoto Então toda água Que vem De lá de cima Ela jorra aqui embaixo Então olha o transtorno Que isso acontece Porque não tem esgoto Não tem Como você mostrou O esgoto está Estupido Aí você diz Ah mas a população Tem culpa Porque o lixo Vamos jogar o lixo Onde? Onde? Vem lá de cima Não tem como manter Não tem como resolver Esse problema Acho que as autoridades Competentes Elas tem que vir Fazer algo Para isso melhorar Menizar a situação Que é muito complicado Aqui É muito complicado É não está sendo fácil A situação aqui Dos moradores do conjunto Cidadão 5 Olha Márcia Carlinhos olha só Acompanha a gente A gente vai andar aqui No meio do buraco mesmo Viu Márcia? Eu vou mostrar para você Como é que as pessoas Realmente estão lidando aqui Carro aqui é complicado É complicado manter aí Uma manutenção no seu veículo Com essa rua Desse jeito E as pessoas tem que andar assim Eu por exemplo Passei aí esses dias Você sabe Para andar aqui Seria complicado E você imagina Um idoso Você imagina as crianças Você imagina aí Pessoas que estão Com dificuldade Deficiente Para poder Atravessar essa rua Para poder andar Nessa rua O quanto é difícil O quanto é revoltante Mesmo Eu até Me compadeço aqui Com as pessoas dessa rua Porque realmente é revoltante Essa situação que eles estão passando Olha só Você viu a quantidade de mato Que tem aqui Nessa parte dessa rua Olha só Eles plantaram bananeiras Márcia Olha só A bananeira está crescendo Aí Aqui no meio da rua Praticamente Isso tudo Para poder reivindicar Para poder chamar A atenção Realmente Do poder público Com certeza Olha aí Nosso jardim Olha A bananeira Já está aí Com uns Três meses Olha como ela Já vai dar caixa E Nada de aparecer ninguém Para resolver isso aí Então está na hora Está na hora Daqui a pouco Chega Aliás Chegou já Daqui a pouco A eleição está na porta E vão chegar Nas nossas portas Aí Vai ficar tudo bonitinho Aí vão achar a gente Procurar a gente Para quê? Porque está perto das eleições A gente não quer Só nas eleições A gente quer ser Defecido quando precisa Entendeu? Não só quando chegar As eleições É muito fácil Chegar nas eleições E se prometer Asfalto Porque está perto Das eleições Faz isso antes Há três anos A gente está reviscando Praticamente há dois anos E nada acontece E olha a rua Se você ver aí A rua cheia de buraco Do início ao fim Aí alguém vai dizer Isso acontece em Manaus Todo Realmente em Manaus Todo Olha aqui Nós estamos reviscando Pelo nosso bairro Pela nossa rua Isso é uma sacanagem Uma palhaçada Isso pô Entendeu? Ali virou um lixão Se você mostrar na frente Lá virou um lixão Por quê? Hein? Para nos buracos Que não tem como escorrer água A gente vai andando Para poder mostrar Márcia Toda a dimensão Aqui da rua 222 No conjunto Cidadão 5 Bairro Nova Cidade Onde a população Realmente está revoltada Você vê aqui Carlinhos Mostra bem O carro passando aí No buraco Olha só Mostra aqui Carlinhos Para Márcia ver Para a população Que está em casa Ver também Que aqui Os moradores Compraram cimento Colocaram Cimentaram aqui A rua Era um buraco Enorme isso aqui Muito grande Era uma cratera Na verdade Dali É de lá Até lá embaixo Então nós fizemos o que? Reunimos a população Os vizinhos da rua E compramos cimento Areia e cesto Foram doados por outros Para poder fazer isso aqui Porque senão Ninguém faz Tem que ser nós mesmos Que ninguém vem aqui Ver Padecer com a gente Entendeu? Reunimos aqui Junto com o seu Valdé Para fazer isso aqui Os moradores vieram E fizeram isso aqui Do mesmo jeito lá Está vendo? É um gasto É um gasto Isso é um gasto E como não gastar? Se ninguém vem fazer A gente tem que fazer Nós mesmos Entendeu? Porque é uma verdadeira palhaçada Entendeu? E para onde vai esse dinheiro? E para onde vai esse cimento? Esse asfalto? Porque para a nossa rua não veio Com certeza Para a nossa rua não veio E o detalhe, Márcia Eles estavam falando Que a rua aqui do lado Foi asfaltada E aí não vieram aqui nessa rua Então eles pedem aí Para que os órgãos públicos Possam olhar por essa rua aqui A 222 no Conjunto Cidadão 5 Para que possa ser asfaltada Para que possam arrumar Nessa situação que você vê aí Realmente revoltante A gente vai tentar A gente vai falar na verdade Aqui com a população também Olá, tudo bem? Como é seu nome? Meu nome é Valdé Seu Valdé O senhor é morador aqui Há quanto tempo? Sete anos Continua a mesma coisa Do jeito que eu cheguei Está do mesmo jeito aí Ninguém é jeito Ninguém faz nada Desse jeito aí Vocês estão vendo aí o povo Lá e cá Lá é bonito Aqui é feio Entendeu? Você é prefeito de Manaus Que está fazendo esse negócio Com a gente Olha, seu Valdé Então Seu há sete anos Era pequenininho O buraco Aí foi crescendo Foi crescendo Até se transformar aí Nessa situação, né? Revoltante Isso Como ele falou lá A gente Está para ir me segurar Com o tudinho aí Não passou o horário A senhora que passa No carrinho Que ela passa Que ela é doente Na onda de carrinho É maior dificuldade Cadeira de roda Isso aí Que a menina falou Certo? Muito feio isso aqui Quero que você veja Quando chove aí É complicado Olha só, Márcia Você vê aqui Que realmente Foi a própria população Que fez Isso aqui Com cimento Para poder Passar aqui Nessa água De esgoto De uma forma Mais decente Porque realmente Você vê aí A rua toda Molhada de água De esgoto O odor É forte Aí você Pensa Em relação A doença Em relação Às crianças Que passam aqui Às vezes até descalço Enfim É realmente Revoltante Toda essa situação E a gente Eu queria ressaltar Que o programa Agora É o programa Da comunidade É um programa Que você pode Sim Mandar Sua denúncia Manda seu vídeo Para o WhatsApp Manda para as redes sociais Que a gente vai Na sua rua Para poder mostrar A situação Da sua rua Como é que está Para poder pedir Aí Revidicar Ao poder público Para que eles possam Olhar por você O que a gente pode fazer É mostrar a situação Como é que está Na realidade Para que as autoridades Possam também Olhar e ver Na realidade Porque às vezes Márcia Fala de um jeito Que as pessoas Olhem assim Ah não Tem um buraco Ok Tem um buraco Mas quando a gente Mostra mesmo Como é que está A situação Aí sim É que o poder público Aí sim Que as pessoas Vão tomar Uma providência Com relação A essa situação Dos moradores Márcia Eu volto com você Aí Revoltada Márcia Porque 2020 Realmente Chegou aí Para a gente Mostrar Para a população Que a gente Está aqui Para ajudar Que a gente Está aqui Realmente Junto Com eles Para mostrar A situação Qualquer situação Que seja Viu Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Eu ia começar Agora a entrevista Mas surgiu agora Uma notícia De última hora Que a Elane Castro Vai trazer para a gente Um acidente No centro da cidade Com um capotamento Ela está ao vivo De lá E vai trazer as informações Para a gente Elane Castro Pode falar Que eu estou aqui Esperando por você Um bom dia E como eu estou dando Bom dia Feliz ano novo Para todo mundo Feliz ano novo Para você também Elane Obrigada Márcia Feliz ano novo Para você também Feliz ano novo Para você Que nos acompanha Um bom dia E é Infelizmente A gente já começa o ano Com uma péssima notícia Um capotamento De uma viatura Como você vê Foi bem feio O acidente A viatura ficou capotada Colidiu com uma S10 A gente ainda não sabe ao certo Como é que foi Que aconteceu Mas a gente vai ouvir Aqui as duas partes Uma parte do trânsito Aqui na Avenida Paminondas Está interditado Ou seja O fluxo de ônibus Passando aqui O trânsito Começa a ficar Um pouquinho complicado Aqui na Avenida Paminondas E a gente vai começar Vai tentar ouvir aqui O tenente Que está responsável Pela Pela ocorrência Para tentar saber O que aconteceu Agora mostra ali Mostra ali Tem aqui a viatura Que você acabou de acompanhar Mas tem ali a S10 Que está parada Que foi o carro Que colidiu Junto com a viatura A gente vai tentar aqui Falar com o tenente Responsável pela ocorrência Para saber O que foi que aconteceu Ouvir a parte deles E a gente Deixa claro Para você que nos acompanha Que não tivemos vítimas Graças a Deus O trânsito Só um pouquinho complicado Aqui na Avenida Paminondas Vamos ver aqui Se a gente consegue falar Com um dos responsáveis Pela ocorrência Vamos ver aqui Se a gente consegue Falar com o tenente Para ele contar para a gente O que foi que aconteceu Vamos ver aqui Se a gente consegue Falar com o tenente Que estava ainda há pouco aqui Se a gente não conseguir Marcia A gente retorna daqui a pouco Para falar com o tenente E ouvir a parte dele Para saber O que foi que aconteceu Mas enquanto isso Vamos atravessar Tentar aqui atravessar E ver se a gente consegue Falar também Com o responsável O tenente estava ainda Há pouco aqui E infelizmente Ele teve que dar uma saída Mas a gente vai saber O que foi que aconteceu Na outra parte E também tentar saber A gente mostra para você Nesse momento A S10 A qual colidiu Com a viatura E vamos tentar aqui Falar com o tenente Para saber o que foi que aconteceu Vamos aqui Vamos aqui Nesse momento Infelizmente aqui Mostra aqui O tenente Responsável pela ocorrência Ele está conversando Com o dono da S10 E a gente não tem como Falar com nenhum dos dois Mas graças a Deus Não houveram vítimas A gente volta daqui a pouco Márcia Trazendo as informações A respeito Desse acidente Eu volto com você Márcia Ela tentou conversar Com os envolvidos Do acidente Nesse momento Que aconteceu ali No centro da cidade Não conseguiu conversar Com os dois Mas daqui a pouco A gente volta Com outras informações Inclusive A gente vai trazer Outras notícias de trânsito Daqui a pouquinho Com vítima fatal Que aconteceu Inclusive ontem Daqui a pouco A gente traz Outras notícias Para você Que está aí do outro lado Mas agora A gente está recebendo Aqui do nosso estúdio Eu falei para você Que a gente ia conversar Com o Wagner Moura E com a Clarissa Paz Sobre um assunto Que a gente Precisa deixar Muito firme E muito bem registrado Nesse ano de 2020 Se a gente quiser melhorar Ter aí o nosso desenvolvimento humano Cada vez mais aprimorado O Wagner Moura Que não mora aqui no Amazonas A Clarissa Paz Os dois estão aqui Conversando com a gente Já estava conversando Comigo aqui Já estava sugando Aqui um pouco Do conhecimento Das informações Dos dois aqui E o Wagner vai fazer Uma palestra Sobre nossa humanidade O Wagner tem um trabalho Que é a Fraternidade Sem Fronteiras Um projeto que ele já Dedica parte do tempo dele Há 10 anos E a Clarissa Que mora na África E que acompanha Os refugiados Lá da África E acabou com os dois Se conhecer Eu vou ter que dizer Os dois se conheceram Nesse projeto Hoje são casados Estão juntos Para poder trabalhar com isso Wagner Bom dia para você Bom dia Clarissa Muito obrigada Por estarem aqui hoje Como é que é Essa vida que vocês levam Wagner É uma vida maravilhosa Porque é o que a gente Sempre sonhou Dedicar nossa vida Em prol da humanidade A gente já faz isso Desenvolvendo os projetos São 10 projetos Hoje Da Fraternidade Sem Fronteiras Sendo 6 projetos No Brasil E 4 na África Então é uma alegria Poder iniciar o ano Trabalhando pela humanidade Agora é engraçado Como o universo Ele conspira a favor Quando você está no bem Quando você tem Bons pensamentos Que você quer pessoas Eu já fiz aqui Várias declarações Para o meu marido Que Deus botou A pessoa certa No meu caminho Graças a Deus A gente dá match A gente se dá muito bem E graças a Deus Ele é uma pessoa Extremamente sensata Serena Eu sou mais forte Mais agoniada E ele sempre me acalma E vocês dois trabalhando Com o mesmo intuito Com o mesmo objetivo O Wagner Já trabalhando fora do Brasil Para poder atender Aquelas pessoas Que estão em extremo risco social De extrema miserabilidade E acabou encontrando A Clarissa Que já morava lá na África Né Clarissa Há quanto tempo Que você morava lá? Morava dois anos Quando eu conheci o Wagner No Malawi No Malawi Por quê? O que que se fez Para poder parar lá na África? Como é que era aí A tua vida antes disso? Olha Eu nasci no Rio de Janeiro Tinha uma vida Considerada normal Trabalhava numa grande empresa Tinha um bom salário Até que um dia Eu comecei a me questionar O que que eu estava fazendo Com a minha vida Assim Eu vivia para dar lucro Lucro, lucro E era isso que eu me dedicava O dia inteiro No meu trabalho E de um dia para o outro Parece que foi Deus Que falou comigo Porque foi através de sonho Uma vontade Eu nunca tinha pensado Ir para a África Na minha vida toda Nunca Nem visitar a África Nem a passeio Nem o safário A turismo Nunca, nunca E aí de um dia para o outro Realmente tocou meu coração Eu sonhei Que estava na África Com crianças E aquilo A partir daquele dia Foi África, África, África E o que que você fez? Você pediu da missão? Pediu da missão Você organizou a vida financeira Para poder fazer isso? Então eu já tinha um dinheiro guardado Dessa empresa que eu trabalhava E aí naquela hora Eu já procurei Trabalho voluntário na África Encontrei uma organização Nos Estados Unidos Que tinha esse trabalho voluntário E aí fui Pedi da missão Peguei o dinheiro que tinha E fui E aí fiquei lá Construindo escola Até passando dois anos Eu já não tinha mais dinheiro E foi aí que eu fui Atrás da fraternidade Sem fronteiras O que te deu medo? Eu tive medo muitas vezes Medo de ficar sozinha Medo do escuro Medo de bicho Mas com o tempo Você vai ser humano Se adapta De uma forma Impressionante E aí depois de quanto tempo? Dois anos? Depois de dois anos Eu já não tinha mais dinheiro Eu já tinha acabado Todo o dinheiro da empresa Já não tinha mais Quem pedir de doação Porque você pede para os amigos Pede para a família Ninguém mais me doava nada E aí voltei para o Brasil Sem saber o que fazer da vida E a gente que infelizmente ainda não está Naquela fase de acreditar no trabalho Não acredita no teu coração Não acredita no teu sonho Não acredita na ajuda Que você está fazendo E aí fala A Clarice está vivendo uma aventura Não vou mais custear A aventura da Clarice Muita gente doou A gente conseguiu construir Nove escolas lá Nesse tempo Então na verdade Muita gente doou Só que depois de dois anos Você já pedia Tanto, 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 tanto Aí eu vim para o Brasil Atrás de alguma forma De voltar para a África E aí encontrei a Fraternidade Sem Fronteiras Encontrou a Fraternidade Sem Fronteiras Que já funcionava há quanto tempo, Wagner? Quando ela te encontrou Nove anos Que já funcionava há nove anos E aí além de encontrar A Fraternidade Sem Fronteiras Encontrou também Wagner Como é que é essa palestra Que vocês vão fazer hoje Às seis horas da noite Lá na Fundação Allan Kardec O que vocês vão lhe dar nessa palestra? Isso, a gente vai falar sobre a nossa humanidade Será que tudo o que nós estamos fazendo hoje É o caminho correto? Então a gente vai refletir muito sobre isso E trazer principalmente conceitos Até indígenas Conceitos africanos De aldeões De pessoas que viveram na aldeia A gente tem um exemplo Sim Muito interessante Que eu gosto de contar Por exemplo Vai me segurar esse exemplo rapidinho Segura esse exemplo Eu vou precisar voltar ao vivo Com a Elane Castro Eu estava aqui no início Que a Elane está acompanhando O acidente que aconteceu No centro da cidade E parece que teve vítimas E a Elane vai voltar rapidinho Aqui para trazer as últimas informações Para a gente Com relação E já vai conversar com o tenente Inclusive Para trazer as informações Desse acidente Elane Castro Márcia Graças a Deus Nós tivemos vítimas fatais Mas os dois policiais Ficaram feridos Os dois policiais Que estavam Na viatura da 24ª Cicô E a gente volta Ao vivo Aqui da Avenida Epaminondas Para saber do tenente Viana Que é o responsável Pela ocorrência E o que foi que aconteceu Tenente Olha A viatura 6349 Estava em atendimento A ocorrência E foi passar aqui No cruzamento Epaminondas Com a Ramos Ferreira Segundo O que o policial Que estava dirigindo Me passou Foi que Assim que eles passaram Houve um avanço de sinal O que o policial Me passou Foi isso Que houve o avanço de sinal E que o baque Pegou na parte Traseira da viatura E aí houve O capotamento Até Ali adiante Os policiais Um sofreu Um corte Na cabeça Mas está bem Graças a Deus E o outro Teve um lápis De memória Mas também Estão sendo atendidos Lá no Pronto Socorro João Lúcio Ou seja A gente reforça Que não tivemos Vítimas fatais Mas que os dois Policiais Que estavam Na viatura Ficaram machucados Mas já estão bem Sim Estão bem Graças a Deus Está sendo feito Foi feito Todo o procedimento Aqui A perícia Está terminando O trabalho Enfim O procedimento Vão ser feito E aí Daqui Uns 30 dias Sai o laudo Confirmando realmente O que aconteceu Obrigada A gente vai tentar Agora falar Com o dono Da S10 Para a gente saber Também O relato dele O que aconteceu Ouvir as duas partes É importante Né Márcia Como você pode observar Essa é a S10 Envolvida No acidente Aqui da Avenida Paminodas No cruzamento Com a Ramos Ferreira Bom Ele está no telefone Ele não quer No momento Se pronunciar A gente vai respeitar É claro E essa foi a S10 Envolvida No acidente Com a Vícita Na quarta Bom Márcia Essas são as informações Que nós temos Eu volto com você Muito obrigada Elane Castro Então você viu Que esse acidente Ali do Da Avenida Paminondas Resultou em duas vítimas Dois policiais militares Que receberam atendimento Prontamente Estão no hospital E pronto socorro João Lúcio Na zona leste da cidade Mas estão bem Não correm risco de morte Estão recebendo atendimento Os primeiros socorros E estão bem Graças a Deus Vamos voltar a conversar Com o Wagner Wagner mais uma vez Me desculpe Desculpe Clarice Mas a gente sabe Que programa ao vivo Acontece Tem dessas A gente precisa Passar as informações No tempo que estão acontecendo Em época de internet Que tudo é digital E na hora A gente tem que tentar Acompanhar Toda essa movimentação Da comunicação E a Elane Está ao vivo lá E precisava entrar Obrigada mais uma vez Por estarem aqui O Wagner A dar um exemplo Que exemplo A gente vai estar falando Sobre exemplos Da humanidade E é muito interessante Que a gente encontrou Esses exemplos Nas regiões mais pobres Do mundo Na África subsaariana Nas aldeias moçambicanas Onde a gente já ampara Mais de 10 mil crianças Órfãs e vulneráveis Pelo HIV e malária E a gente leva Em média de 20 caravanas Mais de 400, 500 pessoas Por ano aos projetos Todos voluntários Todos voluntários Médicos Engenheiros Enfim E lá nós estávamos E isso nos marcou bastante Porque um dos jovens Que estava junto Tirou do bolso Um babalú Aquele chiclete Babalú E era o único babalú Que tinha E naquele exato momento Apareceu uma criança africana Imagina Uma criança africana Diante de um babalú Numa aldeia africana Então aquele jovem fraterno É claro Deu babalú Para a criança Mas no que deu babalú Para a criança Outras 10 apareceram E ficou um babalú E 10 crianças O que fazer? Naquele exato momento E todos na expectativa Olhando aquele fato E agora E agora O que a criança fez? Pegou um babalú E dividiu em 10 pedacinhos Nossa E aí a gente começa a refletir Se fossem as nossas crianças hoje O que elas fariam? E como que uma criança dessa Então de extrema pobreza Extrema carência Foi capaz De pensar no outro Então começa daí Com uma profundidade Muito grande De uma humanidade Que talvez Nós perdemos Nós perdemos E o pior A geração adulta Perdeu E por ter perdido Vai ensinar o que? Que você não tem Se você não tem Você vai ensinar o que? Para as crianças O Wagner está explicando aqui Uma das culturas africanas O Gesiel Felício Que está aqui dentro Que é o nosso operador de áudio Está operador de áudio Mas ele corta na realidade Ele é diretor de TV E ele já foi a África também Junto com a esposa nega Que também é outra Que tem um chamado Mas não consegue se dobrar O chamado Ela vai Chora Fica lá Depois volta E depois arrasta o Gesiel Que é essa ação Que é essa cultura Do Ubuntu Ou Ubuntu Que é justamente isso Clarice Clarice que está lá Explica para mim direitinho O que é Essa geração O que é essa cultura Que os africanos vivem Principalmente Essencialmente Os mais pobres E conseguem ainda assim Ser solidários E imaginar a comunidade toda Como uma família A filosofia Ficou conhecida aqui no Brasil Depois que o pastor Tiago postou um vídeo Nas redes sociais E ele contou a história De um antropólogo Que estava na África do Sul Estudando os usos e costumes De uma tribo africana E aí Quando ele estava lá Ele propôs para as crianças Uma brincadeira Ele pegou um cesto de chocolate Colocou embaixo de uma árvore E falou para as crianças Vamos fazer uma corrida As crianças todas se alinharam Naquele momento ele disse Um, dois, três E já As crianças deram as mãos Caminharam juntas Pegaram o cesto juntas E comemoraram juntas Ele ficou muito surpreso Imagina Como o Wagner falou Imagina o que seria Esses tipos de situações Aqui no Brasil Uma corrida Para quem pega um cesto Todo mundo ia sair correndo Loucamente Para ver quem chegaria primeiro E aí Uma das crianças Olhou para ele E disse Ubuntu, tio Como uma de nós Vai estar feliz Se todas as outras crianças Ficariam tristes Então Ubuntu É uma filosofia Uma ética Antiga africana Que significa Eu sou o que sou Porque somos todos nós Quem tem Ubuntu Entende que nós precisamos Uns dos outros A gente não veio ao mundo sozinho A gente não aprendeu a andar sozinho Tudo o que a gente sabe hoje A gente aprendeu Através de outro ser humano Então essa é uma cultura De amor ao próximo De entendimento de família universal Em que todos nós somos irmãos A gente fala de Deus Como nosso pai Mas a gente não consegue olhar O outro como nosso irmão Então essa cultura Vem trazer esse conceito De família universal E que sim Nós somos todos irmãos É espetacular isso Você está acompanhando imagens Do acervo do Wagner Wagner e da Clarissa também Imagens do trabalho solidário Que eles fazem Imagens dos voluntários Ali no abraço Dando um oi E principalmente Mostrando para todo mundo Que é possível sim Se você receber o chamado Largue tudo E siga o mestre Porque a Clarissa fez isso O Wagner já faz isso Já fazia isso Então é possível sim Fazer tudo isso E fazer essa ajuda toda Eu fiz uma gravação Desejando Feliz Ano Novo Porque depois de muito Se questionar A gente veio nesse mundo Para que afinal de contas Nós não viemos nesse mundo Para juntar materiais Nós não viemos nesse mundo Para juntar a casa Nem carro Nem nada disso Nós viemos nesse mundo Só para ajudar o próximo Porque se você for ver No fim das contas O que a gente leva A gente só leva E é um clichê Mas eu vou repetir Porque já que a gente está Nessa vibe Vou dizer né A gente só leva Para o caixão A nossa memória Os nossos atos As nossas ações O que a gente fez O que a gente deixou de fazer Não leva carro Não leva casa Não leva nada Então é para isso Então é para isso Que a gente está Nesse mundo Para fazer Para deixar um legado Um legado Nas memórias Na memória das pessoas E levar conosco A nossa memória Convida de novo Todo mundo Vocês vão fazer Um trabalho humanitário Também com os venezuelanos Refugiados venezuelanos Aqui na cidade Então essas imagens Que estão aparecendo São imagens Dessa realidade Dos venezuelanos Eu também estive Em Caracas Embarquecimento Na Venezuela Fazendo um estudo Sobre a realidade lá E lá eu vi realmente Que muitos comiam lixo Literalmente Eu já vi a família Que elas ficavam próximas De lixo E aí moravam Mães com crianças Do lado do lixo Para ter direito De explorar o lixo De algumas famílias Que ainda possuem dinheiro Então é uma realidade Muito dura E nós montamos Um centro de acolhimento Em Boa Vista E aqui nós temos Uma casa de passagem E é onde a gente Está interiorizando Muitos dos venezuelanos Mais de 500 pessoas Foram interiorizadas A gente faz O trabalho Com uma grande rede De voluntários Pelo Brasil E esses voluntários Se organizam Organizam casa Porque eles não tem Absolutamente nada Interiorizar Que você diz É que eles sejam Recolocados aqui Na capital Ou vai para o interior Não Do estado O que é o interiorizar Para o Brasil Ah sim A gente conseguiu Levá-los para vários A gente conseguiu levar Pega aí o microfone A gente conseguiu Levá-los Essas 500 pessoas Para vários estados Do Brasil Interiorizar É pegar os venezuelanos E colocá-los No interior do Brasil Acolhê-los Acolhê-los É só para eu entender Porque aqui a gente Tem algumas expressões Que são Tem uns significados Diferentes Então interiorizar Aqui pode significar Levar para os municípios Do nosso interior E tudo Esse é um trabalho Extraordinário Porque assim A gente busca Instituições Famílias Que se organizam Não é uma só São vários Se organizam E aí arruma para eles O local onde vai hospedá-los Depois que eles estão E são encaminhados A escola Ao trabalho Hoje mais de 70% Das pessoas Que foram Para outras cidades Do Brasil Com essa rede De voluntariado Estão empregados Então é uma forma Humanitária De poder acolher Como Brasil Um coração O nome do projeto Aqui É Brasil Um coração Que acolhe Então a gente vai estar Falando um pouco também Desses exemplos Na nossa palestra A palestra é gratuita Não é Clarissa? É gratuita Qualquer um que queira Pode vir Conhecer um pouquinho Mais dos projetos Conhecer essa oportunidade Linda que nós temos De acolher A gente fala muito Que estar com as pessoas Em necessidade Ou abraçar Ou acolher É a nossa oportunidade De fazer o bem Porque no final Nós somos os beneficiados Então a oportunidade É nossa É a gente que se enche Com esse amor Queria dizer Para todo mundo Dar uma olhadinha No site da Fraternidade Sem Fronteiras Porque lá a gente tem Todos os projetos Lá tem explicando Como faz Quem quiser acolher Quem quiser interiorizar Uma família venezuelana Ou quem quiser Apadrinhar um projeto Hoje a gente Trabalha com o apadrinhamento É o coração do projeto Com apenas 50 reais por mês Os padrinhos ajudam Mensalmente Em cada 50 reais A gente consegue adicionar Mais uma criança No projeto Então Começar o ano Já com um monte De novos padrinhos A gente convida Todo mundo aqui No Amazonas Para padrinhar www.fraternidadesemfronteiras.org.br Então quem quiser colaborar E começar já o ano de 2020 Com suas metas De fim de ano E principalmente Colocando lá nas metas O servir Que essa é uma boa oportunidade Se você está meio perdido Não sabe ainda para onde ir Vai lá no www.fraternidadesemfronteiras.org Que é uma organização .br Obrigada, Wagner Obrigada www.fraternidadesemfronteiras.org.br Tá bem? E hoje Seis horas da tarde A Fundação Allan Kardec Fica ali na Maripiranga Um pouquinho antes Do hospital Do hospital 28 de agosto Vem um pouquinho antes Que você encontra A Fundação Allan Kardec Às seis horas da noite É gratuita a palestra Pode chegar Chegando Dizer Vou entrar Que ninguém Vai segurar Você não Vai deixar Abrir Pode deixar Entrar Pode passar Obrigada mais uma vez Clarice Obrigada 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 Obrigado pelo carinho Do agora A gente que agradece O carinho de vocês Foi fundamental A gente receber vocês Hoje aqui Muito obrigada Olha São 12 horas em ponto Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa A Flávia pediu Para eu segurar Um pouquinho mais Aqui Para poder colocar O encarte Lá do site Para a gente Poder mostrar O site De vocês E principalmente Também O da Está aqui o site Site para ajuda www.fraternidadesemfronteira.org.br Está errado ali Está errado Fraternidade É fraternidade Sem fronteira Quem está na tarja? Quem é que está na tarja? Cheia É E essa É a palestra de hoje Enquanto a Cheia É a palestra de hoje Arruma lá Que ela comeu o D A gente vai trazer Para você Conversando sobre Fraternidade Fraternidade Sem fronteiras Sem fronteiras Tem um S No fronteiras também Cheia Eu que falei errado Agora a culpa é minha A culpa é minha Agora Cheia É sempre assim Agora está certo? Isso Deixa que minha costa é larga Cheia www.fraternidadesemfronteiras.org.br Agora está certo? Está certo Então está certo Está certo agora Vagre? Está tudo certo? Certíssimo Muito obrigado Depois vocês perguntam lá dentro Quem é a Cheia, Vena? Para vocês conhecerem Quem é a pessoa 12 horas e 2 minutos Agora sim A gente vai falar com Emerson Santos Que está acompanhando A queima de estoque Do centro da cidade E ele está agora Com o Rodrigo Guedes Que vai falar com ele Sobre como é que vai ser Essa movimentação toda No centro Horário de funcionamento Rodrigo Guedes Que é do Procon Manaus E vai Presidente do Procon E vai trazer para a gente Principalmente como Fazer as trocas de presente Fim de ano Acho que ele vai falar disso também Emerson, é contigo É comigo mesmo, Márcia Continuamos ao vivo Aqui na Marechal Deodoro A famosa Rua do Bate Palma Ao meu lado aqui está o Rodrigo Guedes Que é o secretário do Procon Manaus E vai fazer o levantamento Desse final de ano Das compras de final de ano Como foi, Rodrigo? Olha, o comércio Não só em Manaus Como no Brasil inteiro Cresceu muito Agora nesse ano Nesse Natal de 2019 O volume de vendas Muito maior que 2018 Cerca de 10% de crescimento E o Natal é a época do ano Com maior volume de vendas Do comércio Então necessita de muita atenção Tanto do consumidor Quanto dos órgãos de fiscalização Acima de tudo Nós procuramos Nesse Natal Orientar os consumidores Principalmente porque O Natal é uma época Muito típica De presentear uns aos outros Então Ela gera muitas dúvidas Sobre a questão das trocas Nós orientamos bastante E ficamos também de plantão Recebendo qualquer tipo de denúncia E nos centros comerciais Aqui no centro da cidade E nos shopping centers De Manaus também Onde tem maior volume de vendas Também nos bairros Onde tem fluxo grande de comércio Mas sobre a questão da troca Porque ela gera muita dúvida Entre os consumidores Tem regras muito específicas Sobre trocas Mas foi muito positiva O balanço Até porque gerou muitas vendas E muitos casos De denúncias Mas principalmente A gente pedindo Para adequação Das lojas Secretário A média de dias É sete dias Mesmo para fazer uma troca? Pois é Essa é uma das grandes dúvidas Que gera na população Compras online Que você tem Por direito Sete dias Do recebimento do produto Ou da assinatura Do contrato Ou pagamento Para você fazer a troca Isso somente Em compras online Em compras físicas Ou seja Presenciais Que você vai Ao local Você vai na loja Por exemplo Você não tem Esse direito De sete dias Eu falo isso De acordo com a legislação Isso depende De loja para loja Tem empresas Que não tem Política de trocas E muitas Disponibilizam Isso ao consumidor Como forma de atração Como atrativo Para o consumidor Ficar tranquilo Ter segurança No momento da compra Mas varia De empresa para empresa Essa é uma das principais Dúvidas Do consumidor Tem empresa Que fornece Uma garantia Uma garantia De troca Possibilidade de troca De sete dias De quinze dias De dez dias De trinta dias Então é muito importante Ficar atento Porque tem empresa Que não possibilita a troca Isso eu digo Obviamente Sobre produtos Em bom estado De conservação Sem nenhum defeito Que claro Em casos de produtos Com algum Defeito Alguma falha Algum vício Aí você já tem direito De troca Em trinta dias De bens Não duráveis A partir do momento Que você detecta Aquela falha Aquele defeito Ou vício No produto Ou serviço E noventa dias Produtos não duráveis Mas produtos Em bom estado De conservação Sem nenhum defeito Ou vício Aí depende Loja para loja E você tem que perguntar Antes de comprar Vocês possibilitam a troca Em quanto tempo Em quais condições E o importante Também não esquecer O seu cupom fiscal E a nota fiscal Na hora da troca Agora secretário Esse período agora Primeiro dia Segundo dia do ano Os olhos A movimentação toda Estará no volta às aulas Como é que o PROCON Está trabalhando Em relação Esse volta às aulas Isso que você falou Já serve inclusive Para essa questão Da volta às aulas O cupom fiscal É a garantia Do consumidor Às vezes a gente tem O costume de não pedir E aí depois O produto acontece Algum problema com ele Ou serviço mesmo E aí a gente não tem A comprovação Então sempre pedir De fato A nota fiscal Para ser a sua A sua garantia De exigir seus direitos Em relação A volta às aulas A gente Obviamente Iniciando agora Já em janeiro Já nesses primeiros dias Uma campanha Junto com os demais Órgãos de proteção E defesa do consumidor Principalmente orientando A melhor defesa Que o consumidor Pode fazer É a autodefesa Ele sabendo Basicamente Dos direitos Mais importantes Para que ele Verificando alguma Suspeita de irregularidade Ele possa Segurar ali Qualquer tipo de compra E comunicar aos órgãos De proteção e defesa Do consumidor Para que a gente Faça a fiscalização Ano passado Nós fizemos bastante E fica muito atento A questão de listas Abusivas De itens escolares A gente tem que realmente Ficar atento Porque não pode Uma lista Induzir qualquer tipo De venda casada Por exemplo Dizer que O pai O responsável Ou o aluno Só pode comprar Em determinado Estabelecimento comercial Isso é um caso Muito claro De venda casada E não é permitido Sem contar também Alguns itens Que não podem ser exigidos Dos pais responsáveis Ou alunos Como Itens de uso coletivo Por exemplo A não ser itens De higiene pessoal Obviamente Em instituições Principalmente infantis De ensino infantil Mas itens de uso coletivo Não podem ser exigidos De limpeza Pincéis Por exemplo Toda a lista Ela tem que estar Atrelada Ao plano didático Pedagógico Da instituição A instituição Tem que demonstrar O que se destina A determinado material E em que momento Do ano Porque o pai Como a lista Sai muitas vezes Muito cara Muito pesado Você não precisa Apresentar todo O material didático No início do ano Você precisa apresentar De acordo com o plano Didático pedagógico Da instituição de ensino Então se for um material Que vai ser utilizado Somente Por exemplo Em outubro Em novembro Você tem que apresentar Somente naquela época E também Não pode ser cobrado Nenhum tipo de taxa Relativa a materiais De uso didático Também De professores Do próprio colégio Isso tem que estar Na mensalidade Não pode ser cobrado Para as lojas Que vendem material escolar Como se estende Também Para as instituições Que são as escolas Não é isso? Secretário Um feliz ano novo Para o senhor De muitas fiscalizações Aí em nossa cidade E muito obrigado Viu pela sua participação Aqui no programa Da comunidade Exatamente A gente está Acima de tudo De plantão Para atender Os consumidores No 988423030 Que é o WhatsApp Não é ligação É o WhatsApp O 0800 092 0111 E as nossas redes sociais De uma forma Que a gente possa Ser o mais acessível Possível ao consumidor Também desejo Feliz ano novo a todos Muito obrigado secretário E agora vamos Para o intervalo comercial Com o programa da comunidade Mas daqui a pouco A gente volta